Isso, aleluia Aleluia Olha a coisa isso Olha a coisa que é Cristo É isso É isso, é isso É isso, é isso Aleluia É isso, é isso 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 É isso É isso, é isso 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 Tumotu la mamaza, agachiza. Tumotu la mamaza, iminimoni bitanga aza. Yesu wa kore kumasarabu God. Hallelujah. 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 Mani shingi. Mani imbazu. Urako zinga. Hallelujah. Zina rifitu mbasha. Zina tukabu ni moguchizu. Zina tukabu ni magachiza. Zina tukabu ni magachiza. Hallelujah. Zina tukabu ni magachiza. Zina tukabu ni magachiza. Mani kristo yesu. Nimo semba. Amen. Nibji zina jiza. Yeah, yeah, yeah. Nibji zina jizo. Mm. Muchundu zi yesu. Thank you, papa. Nimo semba. To, po, po, po. Nibi zina. Jijonsida. I zina jiu. Vesina jiu. Muchukuzi yesu. Aye. Nimo bemba. Oh, lwe. Aleluia! Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebibaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebibaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebibaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebibaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebibaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebibaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebibaba moyo sui. Nisi nari kioshe, pirurindushi, bikamari, ebibaba moyo sui. Amém. 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 Música 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 Música